E aí pessoas, tudo em paz? Aqui é o Ivan Lacerda e no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu venho fazendo. Claro que o objetivo por trás desse vídeo é trazer uma informação de qualidade, fazer com que a gente mude a nossa postura, com que a gente seja a cada dia melhor. E dentro desse conceito de cada dia melhor, eu venho dando algumas dicas, algumas sugestões, falando um pouco da minha experiência e de algumas coisas que eu, ao aplicar na minha vida, eu tenho certeza que melhorou. Claro, durante um período, não foi da noite para o dia, não foi de uma hora para a outra, mas com a constância, com um novo hábito importante e bacana, essa mudança refletiu em coisas muito positivas. Eu posso citar que uma delas foi, alguns anos atrás, eu parar de tomar leite, para mim fazia muito mal e eu descobri que ao não mais tomar leite, o meu organismo funcionava muito melhor. E depois eu acabei em um dos livros do Tony Robbins, que é O Poder Sem Limites, um dos capítulos falava justamente disso a respeito do leite. Então eu não vou entrar muito em detalhes, possivelmente num vídeo mais para frente eu falo um pouco disso. Um outro foi cortar o açúcar. Eu também fui reduzindo, reduzindo até chegar o momento de cortar o açúcar e hoje não sinto falta nenhuma, pelo contrário, meu paladar até melhorou. E eu tenho um prazer enorme tomando café, um ou outro alimento, mesmo sem o açúcar, para mim não tem problema nenhum. E um dos hábitos que eu mais tive retorno, que eu mais fico feliz e que mais me produz resultados efetivos, é o hábito da caminhada. Eu já falei em vídeos anteriores que eu costumo caminhar em média 7 km por dia. E eu busco manter essa média, principalmente porque me faz bem, porque esse momento de caminhada é o momento onde às vezes eu vou escutar um audiobook, é o momento onde eu vou escutar a música que eu gosto, é o momento que às vezes eu estou gravando algum pensamento, alguma reflexão, para algum trabalho que eu tenha que vir a fazer, nos momentos de aula era como eu concatenava as minhas ideias com relação ao que eu ia passar naquela aula, naquela semana, naquele dia. E principalmente poder estar em contato com a natureza. Graças a Deus eu moro num lugar super privilegiado, no meio da natureza, num lugar super bacana. E para mim é um prazer imenso poder fazer a minha caminhada, seja de manhã ou, dependendo do dia, à tarde. E o que me deixa puto da vida, o que me deixa, assim, realmente contrariado, é entender ou tentar entender o que passa na cabeça das pessoas, seja quando você está caminhando e o cara passa com o carro, apesar de estar em um condomínio, ter um limite de velocidade, você está ali, tem espaço para todo mundo, mas o cara faz questão de passar pertinho de você. Então eu imagino o que sofre um motociclista na cidade, em São Paulo, um ciclista, onde os ônibus, os carros passam também, colocando a vida dessa pessoa em risco, sem olhar para o próximo, sem respeitar o próximo. Mas uma das coisas que me deixa também mais puto ainda, e é sobre isso que eu quero falar, e é para você, seu corno filho de uma puta, que usa isso aqui. Para quem não conhece, isso aqui é uma cápsula de cocaína. E não é muito comum eu estar caminhando, mesmo em um condomínio, em um lugar de padrão elevadíssimo, você vê isso espalhado pelo chão em vários locais. Tem uma ciclofaixa próxima, maravilhosa, e o cara também vai lá, usa isso e joga do lado. E por que ele usa isso? Por que ele deve ser um depressivo, deve ter um problema, não tem perspectivas de vida, tem dificuldade, às vezes dificuldade de relacionamento, às vezes não tem a menor, não tem um sonho que ele consiga atingir. E eu digo isso bravo, porque existe possibilidades da pessoa melhorar e sair disso. O problema é que ele não pede ajuda, o problema é que ele se mantém, e uma capsulinha dessa aqui vai fazer da vida dele, ele se sentir melhor. Ele se sentir o fodão, ele se sentir o cara responsável, ele se sentir mais potente, mais homem, ou ele poder ser mais produtivo. E quando eu digo isso, é porque isso aqui também está na mão de um monte de jovem. Está na mão nas escolas, nas faculdades, está na mão de um monte de lugar. E o cara se aplica com isso. E ele esquece que ao fazer isso aqui, ele está alimentando uma indústria multimilionária, que na maioria das vezes o executivo está na casa dele, tirando sardo, dando risada, com muito dinheiro no bolso, e a violência, a criminalidade aumentando, o cara roubando para poder se drogar, o cara pega o celular do outro para poder se drogar, e aí você está financiando essa indústria, achando que você não tem culpa nenhuma no cartório. Então realmente, eu acho assim, que a punição devia ser muito maior, que as pessoas deveriam deixar de alisar, de passar a mão na cabeça desses caras, seja de um garoto, seja de um adolescente que acha que está sendo, ah, eu estou me desenvolvendo, eu estou fazendo, eu estou passando para uma outra fase da minha vida, só que ele não tem a menor noção de que ele está ferrando com a vida de outro. Então quando a gente vê essa criminalidade, todo esse problema que vem acontecendo, é única e simplesmente por causa de uma porcaria dessa. Então meu filho, pense um pouquinho mais, reflita, porque isso aqui está ferrando com a sociedade, está ferrando com o país, está ferrando com o planeta. Então, pensa bem o que você vai fazer na hora que você abrir essa merda aqui, e põe no seu nariz. A minha sugestão é o seguinte, faça isso, cheire, mas depois se enfie isso aqui no seu rabo, seu filho da filha. E aí A minha sua 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 Obrigado.